Como é que é a batata chipzinha atacada? Bom, é trabalhar com... Se você for em qualquer supermercado, mercearia, lanchonete, barzinho da sua cidade, você vai encontrar pacotes de batata chips de apenas 40 gramas, de apenas 40, 50, no máximo 100 gramas ali. Esse é o tamanho padrão que todo mundo quer comprar. Se você for para mercados maiores, como Extra, Carrefour, sei lá, essas grandes redes de supermercados, você vai trabalhar com... Vai encontrar à disposição batatas chips em pacotes maiores, ou seja, pacotes de até 1 kg. E quando você trabalha com batatas de 1 kg para cima, aí você vai estar com mais facilidade. Você vai estar diferenciado completamente do mercado. Por que eu tenho essa informação? Eu já trabalhei com distribuição de alimentos, alimentos, né? Eu tinha uma empresa chamada Joy File na época, que eu tinha uma distribuição de alimentos aqui em Brasília, onde eu trabalhava com a distribuição de batatas chips no pacote de 1 kg. Então, todas as vendas eram maiores das embalagens de 1 kg. Então, assim, vai trabalhar com batatas chips? Dei preferência trabalhar com batatas chips em atacado e tendo uma meta diária, tá? Quanto que dá para a gente trabalhar? A gente está falando aqui de chips de 1 kg, tá, pessoal? Então, preço de venda de um batatas chips de 1 kg? R$35,00. Beleza? R$35,00 de pacotão grandão. A meta diária de venda? 30 unidades, tá? A 35, então, 30 unidades a R$35,00, você vai ter um faturamento dia por dia de R$1.050,00. Beleza? Então, se a gente multiplica isso por 7 dias, que é o total semanal, nós vamos ter R$7.350,00 de faturamento com batatas chips por semana. Só por semana. Se você for trabalhar por 15 anos na distribuição em atacado, ou seja, o que é atacado? Não é fritar na hora para o cliente comer. Você vai fritar, empacotar tudo e levar, montar uma rota e distribuir nos mercados da sua cidade. Ou você pode distribuir todas essas batatas através do delivery, pelo disco entrega, no mercado livre, porque elas são empacotadas, você tem a opção de trabalhar onde mais? No iFood, Usuperate, Rapp, qualquer aplicativo de alimentos. Você pode revender essa produção em atacado para outras pessoas comprarem e colocar em pacotinhos menores e eles vão se guiando ali como é que eles fazem. Tá bom? Então, vamos lá. Por semana, R$7.350,00. Por semana, tá, pessoal? Não é por mês, não. Por quinzena, R$14.700,00. E no total do mês você tem um faturamento de R$29.400,00. Trabalhando simplesmente com batata chips em atacado. Entrega. E no total do mês. E no total do mês. E no total do mês. O que é isso?